E aí galera, beleza? Mais um dia aí no país da... É, da putaria, velho, da putaria, literalmente da putaria. Mais um dia no país dos idólatras políticos e dos influencers digitais. Seguinte, isso é um vídeo aleatório que eu tô fazendo, eu tô aqui no Uber hoje, rodando no Uber, são 5 para as 10 da manhã, comecei a rodar 7 da manhã, e é assim, cara, a vida é uma luta, velho, a vida é uma luta. Tô aqui, parei aqui só pra gravar esse vídeo à toa mesmo e pra dizer que tudo na vida, cara, tem que ser lutado, velho. Isso é bem clichê, né? Mas tem que ser lutado, tem que... Você tem que, cara, você tem que ir com tudo, velho. Você tem que ir pra cima mesmo, entendeu? E não esperar nada de ninguém, cara. Nesse mundo você tem que esperar nada de ninguém. Porque a gente vive num mundo individualista, e a gente vive num mundo onde é cada um por si, cara. É cada um por si. Entende? Não espere nada de ninguém, cara. Infelizmente a gente vive num mundo assim. Não espere nada de ninguém. Ninguém vai bater na sua porta, te oferecendo comida, te oferecendo gás, dando dinheiro pra gasolina. Ninguém vai fazer isso. Ninguém, nem seus amigos, ninguém da sua família, cara. É só você com você. Entende? É você com a sua esposa, a sua esposa com você. Entende? Então, cara, você tem que meter o pau e ir embora, cara. Porque é o seguinte, nós que temos distribuidor, eu que tenho uma distribuidora, você que tem outro tipo de negócio, não sei. Eu falo isso pra quem tá começando a trabalhar, tá? Pra quem tá começando um negócio, pra quem já tem poucos meses de negócio e vê que as coisas não estão indo do jeito que a gente quer. Por quê? Porque as coisas estão tudo muito caras, velho. O governo nosso tá fudendo com a nossa vida, velho. Entende, cara? Ainda tem idiota ainda que fica idolatrando político. Lula, Bolsonaro, Satanás. Fica idolatrando esses porra que nem conhece a gente, nem sabe quem somos nós. Entendeu? E as pessoas ficam idolatrando. Você entende o que eu tô dizendo, cara? O que que o Bolsonaro fez de bom pro Brasil, cara? O que que ele fez, cara? Entende? Eu não tô aqui pra discutir político, não. Cada um tem a sua opção e a gente respeita. Gosta do Bolsonaro? Beleza. Gosta do Lula? Beleza. Gosta do Ciro? Cabo da Ciolo? Gosta do Capeta? Foda-se. Problema de vocês. Eu também tenho a minha opção política. Só que hoje a gente percebe que é o mais do mesmo. Entende, cara? Então, o que que resta pra nós? Que nasceu pobre, a gente nasceu em berço de ouro, não casou com ninguém rico. Resta trabalhar. Trabalhar pros outros. Cara, às vezes sim, porque... Às vezes sim, né? Porque às vezes a pessoa não tem o perfil empreendedor, né? E trabalhar pros outros também não é fácil. Trabalhar por conta própria não é fácil. Tudo nessa vida, tudo na vida leva tempo, cara. Leva tempo. É tudo a longo prazo, velho. Você vai fazer um curso superior, vai fazer medicina, vai fazer engenharia, vai fazer direito, vai fazer letras, cara. Qualquer curso, cara, não é menos de 3, 4 anos, cara. Então, você percebe que você leva um tempo muito grande pra você se formar. Depois, você leva um outro tempo pra arrumar um trabalho, entende? Então, tudo é a longo prazo. Eu vejo pessoas querendo abrir negócio hoje, que a distribuidora virou um boom. Barbearia virou um boom. E não tá vendo resultados. Cara, o resultado é demorado, velho. Nada é rápido, cara. Até você criar uma clientela, criar um estoque, entende, cara? Tudo leva tempo, cara. É persistência. Porque se fosse fácil, se fosse fácil, todo mundo tinha um negócio, cara. Porque ninguém quer trabalhar pros outros, cara. Quem quer trabalhar pro outro, cara? Quem quer ser subordinado a um pau no cu aí, que é coordenador, diretor, chefe? Entende, cara? Quem quer ser? Ninguém quer, cara. Entende? Então, você tem que persistir. Agora, se você abriu um negócio hoje e viu e tá vendo que as coisas não tão saindo de acordo com o que você planejou, cara, busque outras alternativas, busque outros caminhos, uma segunda fonte de renda que seja, pra você complementar, cara. Entende? Se você tá trabalhando numa empresa fixa, se você é CLT, né? Ah, eu quero largar a CLT e trabalhar somente com distribuidora, somente com barbearia, somente com pamonharia e tal. Cara, não faça isso agora, velho. Não faça isso agora. A gente tá vivendo uma crise muito grande, cara. Entende, cara? Então, assim, se mantenha. Vire o ano, pelo menos, empregado e vai montando o seu negócio segundo plano, entendeu? Junta dinheiro, cara. Junta dinheiro. Você tem que ter dinheiro, cara. Você entendeu? Você tem que ter grana, velho. Pra você abrir qualquer negócio hoje, você tem que ter um dinheirinho. Tem que ter um capital. Eu abri uma distribuidora... Tipo assim, lá na casa dos meus pais, a gente construiu uma sala comercial, mas, cara, eu levei dois anos pra construir e mais um pra abrir, entende? Ou seja, eu gastei uns três anos pra abrir a distribuidora. Demorou, cara. Demora, entende? Claro, eu não pago aluguel. O que me salva? Mas pra quem paga aluguel é muito mais complicado, entendeu? Ah, eu quero abrir na garagem de casa. Cara, então abra. Mas abra com cautela, entendeu? Vai devagar. Vai trabalhando outras coisas. Cara, nossa, Walter, eu não sei o que eu faço. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho uma ideia pra fazer de segundo plano. Cara, pensa, velho. Pensa. Vendas é o que dá dinheiro, brother. É vendas, cara. Entendeu? Qualquer coisa do mundo que você for fazer hoje é vendas, cara. Entendeu? Se você tá na sua casa agora, fodido, precisando de dinheiro pra comprar um gás, comprando alguma coisa, você não tem, o que você vai fazer? Você vai vender alguma coisa que você tem, cara. Então é vendas que dá grana, sacou? Vai vender alguma coisa. Vai vender água no sinal. Ah, mas eu tenho vergonha. Cara, é por isso que você não vai pra frente, mano. Se você tiver vergonha dos outros, cara, você não vai pra frente. Porque as pessoas não estão nem aí pra você, cara. O mundo é esse. As pessoas não se importam com você. Ninguém quer saber de você. Todo mundo tá cagando pra você, cara. Essa é a verdade. A única pessoa que você tem que ter uma certa preocupação, uma certa preocupação não, você tem que se preocupar com a opinião dela. A única pessoa é só um. Ou é o seu esposo ou é a sua esposa, cara. E pai e mãe. Entendeu? Filho, ponto, véi. Entendeu? Ninguém tá nem pra você, não, cara. A gente... É como eu falei. Vivemos num mundo individualista. Vivemos num mundo onde é cada um por si. A gente tá na selva, cara. Welcome to the jungle. Sacou? É isso que as pessoas ainda não perceberam. Estamos numa selva. Nada são flores. Nada cai do céu, cara. Nada. Nada. Entendeu? Então você tem que lutar, cara. Você tem que... Cara, agarrar, pegar no chifre do boi. Aquela velha ditada. Ah, que os coachings costumam dizer, né? Acorde cedo. Medite. Oh, deixa eu ver quantos segundos tem aqui ainda, né? Acorde cedo. Medite. Não sei o quê, não sei o quê. Porque, cara, tem um pouco a ver. Porque quando a pessoa fala assim, ah, mas acordar cedo, quer dizer que eu vou ficar rico. Por que o padeiro não é rico? O animal, quando a pessoa fala pra você acordar cedo, é pra você ter mais tempo pra poder trabalhar, cara. Porque se você vai trabalhar sozinho por conta própria, cara, é praticamente 24 horas ralando, velho. Entendeu? Você tem que ralar, cara. Você tem que acordar cedo, pegar no chifre do boi e ir pro pau. Entendeu? É isso. A ideia é essa, entendeu? Acordar cedo pra trabalhar. Entende? É claro que se você acordar só cedo, ir fazer uma caminhada, tomar um café da manhã, você não vai ganhar dinheiro. É óbvio. Entendeu? Então, a ideia é essa. Acordar cedo pra quê? Pra começar. Cara, eu vou começar a acordar 5 da manhã pra rodar no Uber, cara. É cedo? É. É muito cedo. Eu acho cedo. Porque eu tô fechando a distribuidora quase meia-noite. Entendeu? Mas, cara, pode ter certeza que a vitória vem. Pra você que abriu o seu negócio e tá vendo que não tá fluindo, calma, velho. Paciência. Paciência. É a longo prazo. A longo prazo. E as coisas vão fluir, tá bom? E deixa de ser animal, velho. Larga de ser idólatra, político. Larga de ficar, tipo assim, olhando a vida dos outros no Instagram e se comparando, cara. O Instagram, rede social, cara. Isso aí é um mundo de fantasia, mano. É um mundo de ilusão. Nada daquilo lá é real, cara. Entendeu? Eu conheço gente, eu conheço pessoas que postam fotos na praia, que postam fotos, sabe, na piscina, tomando cerveja, com drinks e tal. Mas o cara tá fudido, o cara tá fudido na depressão, o cara tá fudido no relacionamento, entendeu? Não tem conversa com os filhos, cara. Saca? Pessoal, a felicidade, cara, o sinônimo da felicidade são os momentos, cara. Não as coisas que você tem. Não é as coisas que você mostra no Instagram, que ostenta no Instagram, saca? Pega um iPhone 12 e tira foto assim com as três câmeras. Isso aí é ilusório, cara. É um trono de pó. É um trono de pó. Porque a felicidade não é aí. A felicidade são momentos. Por isso que quando você era criança, adolescente, você sente muita falta daquela época. Você sente saudades daquela época. Você sempre falava assim, nossa, eu era feliz, não sabia. Por quê? Porque eram momentos felizes, entende? Você vivia momentos de felicidade. Então, é isso, cara. Hoje tá tudo muito banal. A pessoa vai comer alguma coisa, cara. Tira foto do prato e posta, você entendeu, cara? Virou banal, porque antigamente, quando tirávamos foto, era pra registrar algum momento feliz. Um aniversário, uma viagem, entende? Então, mudaram-se muitas coisas. Então, cara, não fica abitolado com as vidas das celebridades, das subcelebridades que existem no Instagram. Que não existe, cara. É um mundo de ilusão, velho. Entende? A realidade é uma só, cara. É a que você vive, velho. A realidade é a que você vive, é a que eu vivo, sacou? Então, cara, é essa a realidade, cara. Você tem que lutar, trabalhar, suar, chorar, cara. Entendeu? Porque você vai se tornar mais forte. Entendeu? Nada como o tempo, nada como a experiência. A experiência vai fazer você crescer, cara. Entendeu? Se você tá rindo hoje no seu negócio, se você tá chorando hoje no seu negócio, tudo isso vai te fortalecer, cara. Tudo isso vai te fortalecer, entendeu? Então, é isso, cara. Negócio hoje em dia não é fácil. Empreender no Brasil não é fácil, ainda mais numa crise dessa. A gente abriu empresa, abriu negócio, tá tentando empreender no olho do fracão, no meio de uma pandemia, cara. Entendeu? Então, velho, você tem que orar, mano. Tem outro jeito, cara. Você só tem que idolatrar Deus, Jesus Cristo e ponto, cara. Bolsonaro, Lula, Influência Digital, Luís Assonza, o Whindersson Nunes, Neymar. Cara, esses caras, Messi, mano, são seres humanos igual nós, cara. Qual que é a diferença dele pra nós? Porque eles têm dinheiro, mas foda-se, velho. Você também pode conseguir, cara. Entendeu? Você pode conseguir. Não tanto quanto eles, é claro, mas você pode conseguir de uma forma que você pode viver tranquilo, cara. Como? Ralando, porque ninguém vai trabalhar pra você, cara. Sacou, velho? Essa é a verdade. Entendeu? Às vezes as pessoas ficam olhando a vida do Neymar. Nossa, queria tanto ser ele. Larga de ser burro. Você quer ser igual o Neymar, velho? Você quer ser igual a Luís Assonza, cara? Você tem que ser você. Você é melhor que eles, cara. Entendeu? E outra coisa. A gente tá vivendo hoje um mundo muito difícil. Então, muita gente quer retor a ansiedade, transtorno de ansiedade. Eu sofro de ansiedade. Mas isso é um mal do século. Não tenha vergonha disso, não, cara. Isso é um mal do século. Entendeu? A gente fica preocupado com o que vai acontecer amanhã. Fica preocupado com o que vai acontecer antecipadamente, entende? Às vezes vão vir coisas que nem vão acontecer, cara. Você já tá preocupado. É difícil lidar com isso? Sim, cara. Não é fácil, não, cara. Como eu falei, nada é fácil nessa vida. Nada. Sabe o que é nada? Nada é fácil na vida. A gente vive numa selva e nada é fácil nessa vida, né? Então, cara, é trabalhar mesmo, assim, acordar cedo. Se você quer alguma coisa pra sua vida, cara, ninguém vai fazer por você a não ser você mesmo. O que eu posso estar fazendo? Acordando cedo, buscando outros caminhos pra poder ganhar dinheiro. É claro que você vai focar na sua empresa, no seu negócio, é óbvio. E ter persistência. Porque agora o mar não tá pra peixe, velho. Tá vendendo pouco. Eu lá na minha distribuidora, eu tô vendendo até bem. Podemos dizer assim, consegui. Eu tenho um móvel, consegui comprar um outro carro. Claro, eu tinha uma moto, vendi, inteirei, né? Construí um banheirinho lá que vocês viram. Rumei minha calçada. Devagarzinho, é passo a passo. É passo a passo. É dois, três anos que eu tenho que começar a bombar. Quando você vê esses youtubers no YouTube, né? Falando assim, comprou 5 mil de parte, que tá fazendo isso. Igual o Kawaii. Vamos falar do Kawaii, por exemplo. Cara, o cara ralou muito, velho. O cara trabalhou de madrugada, velho. Entendeu? O cara ralou, ralou, ralou. O quê? Tem dois anos, né? Que o cara tá com o canal aberto, eu não sei, cara. Então, assim, você vê que nos primeiros meses, não dá aí outra. Você vê que o cara lá já teve problema com o carro, já teve problema com várias coisas. Então, assim, o cara tá ralando, velho. O cara tá ralando. Ele tem visão. Então, é assim que a gente tem que fazer. Entende? A gente tem que ralar também, cara. É ralação, velho. É pegar de madrugada. Porque é assim que funciona, cara. Entendeu? Principalmente distribuidora. Que o horário da distribuidora é, tipo assim, da tarde até de noite e madrugada. Pela manhã não dá dinheiro. Por isso que eu tô aqui ralando Uber. Ah, mas por que você não volta a dar aula? Porque eu não quero, cara. Entendeu? Eu não quero dar aula mais. Acabou com o meu psicológico, velho. É uma geração difícil. É uma geração memizenta. É o Sad Boys. Entendeu? Tenho pena dessa geração daqui a uns anos, cara. O que vão ser deles, cara? Entende? Mas quer saber? Foda-se também. Eles que se viram. É cada um por si, não é? É cada um por si. Cada um sabe onde aperta... Onde aperta, né? Então, esse Kawaiite mesmo, cara. Eu vejo os vídeos dele. Eu acho legal, cara. Mas, sei lá. Tem algumas coisas que eu não concordo. Como qualquer outra coisa eu também não concordo, né? Mas é isso aí, bicho. A gente vive num país da putaria. Onde o álcool tá lá em cima. O gasolina tá lá em cima. O gás tá lá em cima. A carne tá um... Cara, 35, 40 reais uma carne de segunda, cara. Que país é esse que a gente vive, mano? Que país é esse, velho? Entende? Então, cara. Não fique idolatrando político, não. Não fique idolatrando influência digital, não. Eu fico vendo aqui esses coaches. Tipo, eu vi um vídeo do... Eu acho que é o Wendel de Carvalho. O Wendel de Carvalho. É que tem uma barba de... De... Como é que fala, velho? Tem uma barba grandona, assim, tal. De lenhador. Que é o... Aí, que dá o grito de homem lá. Não sei lá. Aí eu vi ele falando uma coisa assim. Ah, vocês que seguem no Instagram. Seguem coisas que vão te agregar. Não sigam pessoas. Excluam as pessoas. Por um lado, ele tem razão, cara. Mas é só você saber filtrar. Entende? Filtra o que é bom pra você, cara. Entende? Faça algo que seja bom pra você. Pra sua mente. Ocupa a sua mente. Aprende o violão. Aprende a tocar guitarra. Aprende a tocar... É... Algum instrumento. Crochê, velho. Entendeu? Vai... Sei lá, cara. Vai fazer alguma coisa que vai fazer bem pra você. Não pros outros. Não aprenda algo. Não faça algo. Pra poder aparecer pros outros, cara. Os outros tá nem pra você, velho. As pessoas vão falar assim pra você assim. Nossa, cara. Que bom que você tá indo bem. Eu fico feliz por você. As pessoas querem que você seja uma pessoa boa. Uma pessoa que seja bem sucedida. Mas não quer que você seja mais sucedida que elas. Entende? Esse é o mundo que vivemos, cara. É o mundo que vivemos. Entendeu? Então, velho. Quantos minutos tem aqui? Ixi, já foram 15 minutos. Vou parar porque senão... Vou ficar meia hora falando aqui. Pessoal, então... É só um vlog, né? Que fala. É coisa simples. Mas é isso aí, cara. Não tá fácil, não. Você tem que trabalhar, cara. E não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Porque ninguém tá nem aí pra você. Se você tá ganhando muito dinheiro, isso tá nem aí pra você. Se você tá pobre, fodido, eles não estão nem aí pra você. Porque é cada um por si. Sacou? Então é isso aí, pessoal. Mais um dia no país da putaria, literalmente, cara. Vamos ralar e tentar correr atrás das coisas. Porque as coisas não estão fáceis. Mas se você tiver persistência e foco, com certeza nós vamos conseguir. Tamo junto? É isso aí. Toca aí, ó. Valeu, falou e até mais.